Olá, boa tarde. Você acompanha ao vivo do Rio de Janeiro a programação da 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Fazem parte da feira várias mesas redondas que vão discutir temas relacionados à agricultura familiar. Tem início, neste momento, a Mesa Brasil Rural Contemporâneo com a presença do Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Acompanhe. Quero dar as boas-vindas a todos os que fazem parte desta grande festa da agricultura familiar brasileira. Quero saudar em especial o Ministro Pepe Vargas por mais esta edição da feira que revela a dimensão e a importância do trabalho das nossas produtoras e dos nossos produtores rurais. Quero saudar também os participantes dos debates que fazem parte deste espaço chamado Diálogos Brasil Rural. Aqui todos podem ver como a agricultura familiar e a reforma agrária têm contribuído cada vez mais para reduzir a fome e a desigualdade no Brasil. Tenho a certeza que a agricultura familiar é um modelo de produção que contribui muito para o meio rural acabar com a fome e a pobreza. Além de gerar renda para um grande número de brasileiros, ser bem diversificada e ecologicamente sustentável. Hoje, mais de 13 milhões de pessoas atuam na agricultura familiar e muitas delas integram o grande contingente de brasileiros que nos últimos anos passaram para a classe média. Por todos esses motivos, temos de comemorar muito a grandeza desse setor tão vital para o desenvolvimento sustentável do setor agrícola brasileiro e para todo o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Minhas amigas e meus amigos, lamento não poder estar aí com vocês, pois esta feira é um tributo àqueles que fazem gerar a mesa dos brasileiros todos os dias a maioria dos alimentos que eles consomem. Todo o apoio à agricultura familiar. Assinado, Luiz Inácio Lula da Silva. E com as palavras do presidente Lula, eu passo agora a palavra ao Marco. Obrigado. Boa tarde para todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir um pouco de paciência e compreensão para todo mundo. É a primeira vez que eu vou estar nessa função aqui de mediador num debate como esse. A ideia aqui é a gente fazer uma conversa aí o mais descontraída e interativa possível. E essa atividade vai estar dividida em três grandes momentos. Primeiro a gente vai ouvir a Magda Zanoni falando de Paris, é um período de dez minutos. Depois, os participantes da mesa, o Lirinha, o ministro Pepe Vargas e a Carmen, cada um deles vai ter também dez minutos para fazer uma intervenção. E após o terceiro momento, vai ser o momento da participação, tanto de vocês aqui, como os internautas que estão acompanhando essa atividade. Então, de imediato, para ganharmos tempo, eu passo, vamos passar a palavra para a Magda Zanoni, direto de Paris. Oi, Magda. Oi. Ouvindo positivo e operante? Estou ouvindo bem. Então, podemos, pode conversar. Vai ser em torno de dez minutos, eu aviso em cinco e dois minutos. Está bem. Posso começar? Pode começar. Bom, boa tarde a todos e a todas. Comissionais especiais ao nosso ministro Pepe Vargas e também meu abraço à Conceição Foro, da CONTAG, ao Lirinha, nosso representante da cultura e ao Marcos, que vai estar encarregado de fazer esse trabalho que não é fácil. Bom, na minha breve exposição, eu tenho só dez minutos, eu vou tentar ler sem muito incomodar as pessoas, mas é tempíssimo em dez minutos a gente dizer tantas coisas sobre essa agricultura familiar, camponesa e sobre a reforma agrária. Eu gostaria de levantar dois pontos que me parecem agora na nossa situação do Brasil de hoje. O primeiro ponto é o reconhecimento da agricultura familiar e camponesa e a quebra de apreciações preconceituosas, aquelas de uma agricultura atrasada, de pobre, improdutiva e de baixa renda. O segundo ponto é o reconhecimento da reforma agrária como processo de desenvolvimento agrícola e rural do país e não mais como usurpador da terra, das grandes propriedades e dos latifúndios, onde aderem incompetentes marginais que não têm experiência em produção agrícola. Os múltiplos dados obtidos em resultados de pesquisa sobre agricultura familiar e a reforma agrária mostram uma agricultura diversificada, produtora de alimentos, geradora de renda, inovadora nas transformações dos sistemas agrícolas, particularmente no reconhecimento dos limites ecológicos, do crescimento econômico, exigente em insumos, exigente nos tempos curtos, na produtividade, não esquecendo também a redinamização da vida social no campo e a reforma agrária e agricultura familiar e camponesa têm desenvolvido. Para essa nova visão, contribuíram fundamentalmente os movimentos sociais do campo, que estimularam muitos pesquisadores engajados em desconstruir os preconceitos e incentivar os órgãos de pesquisa no país, também a adotar programas com financiamentos que favoreceram uma nova tendência no estudo do campo brasileiro, estudo do pequeno e de suas valiosas funções. Não resta a menor dúvida que as políticas públicas, principalmente a partir do ano de 2003, primeiro ano do governo popular, implementadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, provaram o acesso à terra ao aumento considerável do crédito do novo PRONAP, a regularização e a legalização das mulheres do campo como agricultoras e portadoras de documentos que lhe concederam o Estatuto de Cidadãs. O financiamento antecipado do ano agrícola pelo plano safra foram elementos essenciais para alcançar-se uma agricultura mais autônoma e menos dependente da agroindústria e das multinacionais. Mas, infelizmente, a luta ainda está à nossa frente. A força do agronegócio, a força das multinacionais continua presente e as investidas tecnológicas, chamadas de inovações, eu saliento aqui que o termo de inovações expressa uma certa neutralidade, uma certa benfeitoria e não é bem assim que a coisa acontece, movimentam-se no sentido contrário da luta contra a desigualdade e contra a justiça social no campo. Eu diria que a Revolução Verde ainda está na pauta, apesar de nós. O exemplo mais evidente é a tentativa de complementar a artificialização da agricultura e o controle dos mercados pela apropriação das sementes. Cinco minutos. A transgenia, hoje, envolve em muitos países do mundo, retira do agricultor familiar e do camponês o poder de gestão e de controle da produção, característica que lhe é própria quando executa a seleção de variedades segundo seus critérios sociais, econômicos e ambientais. Não esqueçamos que, desde o período neolítico, há 10 mil anos, o agricultor realiza a seleção de semente. A perda desta função o torna inteiramente dependente do mercado e dos artifícios tecnológicos desta biotecnologia. No Brasil, esta controvérsia não incorporou até hoje a opinião pública. O exemplo do pesquisador francês, que está em todos os jornais, Gilles Perric Serralini, mostra que a ciência não é neutra, muito menos objetiva. Seus resultados, obtidos aqui na França, na Universidade de Cannes, após dois anos de experimentação e a posterior publicação na revista internacional Food and Chemical Toxicology, foram severamente criticados pelos cientistas institucionais que haviam liberado estrogênicos com os mesmos ratos e o protocolo da empresa Monsanto. Mas este corajoso pesquisador, que enfrentou o poder Monsanto, da Singeta, da Bayer e outras, tem o mérito de ter feito seus ratos viajarem o mundo, mesmo doentes e com fome. Em entrevista ao jornal Le Monde, de ontem, reagiu com bonança às críticas. Colaram no meu paletó etiquetas de militante, de difusor de medos, mercador de alertas, mas eu faço meu trabalho de pesquisador e de professor, que consiste em comunicar à sociedade o que eu encontro em minha pesquisa. E para finalizar, eu quero registrar uma questão surgida, tanto nos países europeus, como nos países emergentes, ainda muito timidamente no Brasil. Para que e para quem serve a ciência? E eu gostaria de também informar que na Cúpula dos Povos, no Rio, na Conferência Rio 2012, nós lançamos um movimento e este movimento se chamou Movimento para uma Ciência Cidadã, onde assinaram mais de 100 pesquisadores. Infelizmente, vocês não vão poder ler o documento, mas eu vou apenas mostrá-lo. Ele está disponível na internet do NEAD e do Ministério. E neste documento há um engajamento dos pesquisadores que pensam que a pesquisa não serve somente para fazer carreiras universitárias, mas ela deve servir a produzir conhecimentos, a encontrar os conhecimentos tradicionais dos povos da floresta, dos pequenos agricultores familiares, dos assentados, dos quilombolas, dos indígenas, para com eles imaginar, formular novos sistemas de pesquisa. Eu acho que é perfeitamente possível que a universidade brasileira, e aliás, muitos pesquisadores que estão presentes na universidade já o fazem, é perfeitamente possível encontrarmos as populações rurais e respondermos com as suas demandas, não apenas realizando enquetes para promovermos com os nossos artigos, mas, sobretudo, para construirmos numa pesquisa que hoje se chama participativa, desde a formulação da problemática até o encontro dos resultados. Eu gostaria de dizer que aqui na França este processo está bem adiantado, e eu tenho encontrado inúmeros militantes e camponeses da Confederação Camponesa, e também inúmeros pesquisadores. Há convênios assinados entre os grandes institutos de pesquisa e a Confederação Camponesa, e esses convênios são o fruto de seminários que foram organizados, onde os agricultores familiares e camponeses expressaram a necessidade de uma produção de pesquisa que lhes auxilie a melhorar as suas condições de vida e as suas condições de produção. Então, eu gostaria de dizer que eu faria até o chamamento a todos aqueles que assinaram a lista dos pesquisadores cidadãos, que pudessem continuar essas pesquisas e divulgá-las, sem medo das polêmicas e das controvérsias, porque a ciência não avança sem controvérsias. Então, eu gostaria de agradecer muito o convite, são apenas algumas reflexões, com o tempo que dispomos, não poderia ir mais além. Só gostaria de dizer que, pessoalmente, eu realizei duas pesquisas com quatro, cinco doutorados, cinco doutorados na Universidade Federal do Paraná, com agricultores e pescadores do litoral, e com estudantes franceses e brasileiros e com professores franceses e brasileiros. E dessas pesquisas resultaram os benefícios para os estudantes das defesas de tese e também para os pescadores e agricultores, unidade de transformação de seus produtos em áreas de proteção ambiental. Também realizamos o Rio Grande do Sul, numa cooperação que durou nove anos, uma colaboração com agricultores da Confederação Japonesa e da Rede de Desenvolvimento Sustentável da França, uma pesquisa e uma implementação que resultou, em novembro de 2009, em uma unidade de produção de alimentos, sobretudo de alimentos derivados do leite, queijo, iogurte e outros mais. Então, para dizer que esse encontro com os agricultores e com os alunos e professores da universidade favoreceu e mostrou que é possível, sim, fazermos uma pesquisa ligada à sociedade que necessita, não somente respondendo, como muitos, os imperativos e as imposições das empresas e firmas multinacionais. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Magda. Tenho certeza que a sua participação aqui forneceu elementos muito instigantes e provocadores que agora poderão ser abordados pelos nossos convidados. Vamos começar, então. Cada um terá também dez minutos para se manifestar. Avisarei em cinco, em dois minutos. O Lirinha pode... A palavra é sua. Olha, muito obrigado. Prazer, seu ministro. Carmen. Muito obrigado pelo convite. A minha visão é uma visão de artista, vamos dizer assim, Embora eu não me considere um artista, porque eu cresci com algumas pessoas, como o Zé Celso Martinez me dizia muito isso, olha, nós somos uma potência artística e não um artista, exatamente. E um outro amigo chamado Erickson Luna, um poeta lá de Pernambuco, ele dizia, nós somos capazes de arte, somos pessoas capazes de arte. E eu fui convidado para falar um pouco dessa cultura rural, a parte artística e o diálogo e a conexão com a cultura urbana e essa relação. E eu estava pensando aqui que minha mãe já dizia que todo artista é meio louco, né? E eu trago uma visão mais do sonho, do devaneio, desse sertão. No caso, eu nasci em Arco Verde, sertão de Pernambuco. Vivi lá há 22 anos e saí de lá com uma banda chamada Cordel do Fogo Encantado e fui para Recife e depois para São Paulo, infelizmente, obrigado, uma retirada forçada por conta da dificuldade de viver de música e de poesia na minha cidade. Então eu fui tangido pelo mercado, pelo modelo mercadológico de arte em que temos que aplicar o vou-me-emborismo de Manuel Bandeira constantemente e também a eterna retirada ou uma outra frase que eu poderia dizer é a incrível atração pelo curso do rio ou o enraizado hábito de emigrar. Enfim, eu queria ter escolhido onde desenvolver o meu trabalho, mas isso foi há 14 anos atrás e, na verdade, há 11 anos atrás, 14 anos eu comecei a banda em Arco Verde e hoje eu já sinto que algumas coisas modificaram. Há uma década, mais ou menos, alguns artistas podem viver no seu lugar sem necessariamente ir para a metrópole e isso é uma coisa muito positiva através de algumas medidas políticas dos editais e essa coisa toda que nós estamos acompanhando que deu essa possibilidade às pessoas que nasceram no interior do Brasil e que fazem arte. O Pinto do Monteiro, talvez o mais importante, repentista da poesia popular nordestina, uma poesia que teve origem na poesia trovadoresca medieval que chegou no interior do Nordeste em forma de quadras, quadrinhas de amor e que, inexplicavelmente, se desenvolveu em mais de 100 gêneros, tanto de estrutura de métrica como de rima e que tiveram seus grandes gênios, mas que são pouco conhecidos no nosso país. Entre eles, Pinto do Monteiro. Eu lembrei de Pinto porque eu queria explicar que a minha visão era uma visão de arte, uma visão de sonho e Pinto uma vez disse que poeta é o que tira de onde não tem e bota onde não cabe. Pinto disse o poeta é o que tira de onde não tem e bota onde não cabe. Por isso, hoje, nesse momento, na minha cidade, em Arco Verde, onde estamos passando por uma seca que não se via há 40 anos, uma seca desse tamanho, e que eu tenho muita vergonha de dizer isso, porque acredito, já passamos por Patativa do Açaré, que nos ensinou que os nossos problemas de estiagem não é um problema divino. Então, eu não preciso, em 2012, relembrar que esse problema da seca não é um problema dos deuses, não é? É um problema político e repetitivo na nossa região. Então, nesse momento, tem um grupo de reisado, chamado Reisado das Caraíbas, que está todo colorido, com fitas coloridas, com espelhos, num cenário de seca terrível, mas está fazendo o seu reisado, o seu sonho, a sua ilusão. Eu, às vezes, até fico sem saber se a verdade é a seca e a ilusão é o reisado, ou se não é o contrário. Também tem o samba de coco de Arco Verde, que mesmo com todas as dificuldades, não perde a sua pisada, e não perde de passar para os seus filhos os ensinamentos do coco de Arco Verde. Bem, eu vou encerrar essa primeira participação lendo um poema de Alberto da Cunha Melo, um poeta de Recife que morreu há três anos atrás, há quatro anos atrás, Alberto da Cunha Melo, que fala sobre essa Interlândia. Interlândia é um nome que eu uso para o interior dos nossos lugares, essa região que tem muita dificuldade de mandar mensagens para a metrópole, que tem muita dificuldade de mandar as mensagens para os portos, mas que recebe tudo da metrópole e dos portos. É o seguinte, para os mestres com desrespeito. Eu vou ler esse poema em pé, em respeito a Alberto da Cunha Melo. O título é Para os mestres com desrespeito. Dizem que meu povo é alegre e pacífico. Eu digo que meu povo é uma grande força insultada. Dizem que meu povo aprendeu com as agilas e os bons senhores de engenho a conhecer seu lugar. Eu digo que meu povo deve ser respeitado como qualquer ânsia desconhecida da natureza. Dizem que meu povo não sabe escovar-se, nem escolher seu destino. Eu digo que meu povo é uma pedra inflamada rolando e crescendo do interior para o mar. Muito obrigado, Lirinha. Agora a Carmen tem a palavra. Boa tarde a todas as pessoas, homens e mulheres que estão, jovens, pessoas da terceira idade. Boa tarde, ministro. Boa tarde ao nosso poeta, ao nosso mediador. Dizer da alegria de estar aqui. E lembrei nesse momento da Cora Coralina. Em dizer que existe dentro de mim, nesse momento aqui, uma quilombola, uma extrativista, uma pessoa que pesca, nesse momento da fala e de um espaço tão diverso, é preciso que nós possamos incorporar na nossa fala, no nosso momento de expressão política aqui, toda essa diversidade que a própria feira traz para esta arena de debate, para esse local de diálogo, a oitava feira traz. E, obviamente, que a feira, a oitava feira expressa que essa diversidade que, no momento importante do nosso país, significa o resultado de uma conquista de lutas históricas, quando vários processos são revelados, identidades são confirmadas e afirmadas, e a feira expressa um pouco disso, tem esse objetivo de fazer essa ligação entre a nossa diversidade e esse diálogo também com o mundo que não é rural, o mundo que é urbano. É como que nós vamos mostrar para o Brasil uma expressão política, cultural, ambiental e de diversidade que passa não só pela produção, mas passa por uma diversidade política, organizativa também. Acho que isso é muito importante, este momento de diálogo. Nós poderíamos conversar uma tarde toda aqui sobre o Brasil contemporâneo, sobre as conquistas que esse Brasil contemporâneo, com a força do seu povo, produziu, a importância da agricultura familiar para o Brasil, para um projeto de desenvolvimento do nosso país. Os dados são absolutamente importantes e reveladores do censo agropecuário, do quanto esta agricultura familiar tem uma potencialidade da produção de alimentos, não só para o campo, mas para toda a população. E da geração de emprego, da preservação ambiental, das conquistas que nós fomos construindo ao longo desse período. E de quanto é importante essa revelação no sentido de 10% do PIB nacional é composto pela agricultura familiar. Quanto que, em poucas terras se produz 70% da alimentação para o nosso país. Quanto que garante a agricultura familiar empregos no campo, ocupação no campo. Nós poderíamos ter inúmeros dados que nós poderíamos versar sobre eles neste Brasil contemporâneo, obviamente, resultante de um processo muito importante para as comunidades, para o desenvolvimento do nosso país. Mas é importante também dizer que nesta arena está colocada uma arena também de disputa, disputa política, divisão, e tirar esse Brasil contemporâneo, principalmente no que diz respeito à agricultura familiar, de uma visão preconceituosa do atraso. E de uma visão também que sempre nos tratou como o lugar que produz matéria-prima para abastecer as cidades. Mas de um lugar que alimenta, de um lugar que reproduz cultura, que reproduz política também, muito importante. E acho que a realização da oitava-feira e de outros momentos que nós temos construído, significa desconstruir toda essa visão. O meu tempo não é tão grande e eu queria, obviamente, falar um pouco mais aqui do aspecto que tem me movido neste ambiente mais geral, que é o ambiente da luta das mulheres trabalhadoras rurais. Eu posso afirmar e considerar que a última década, a última década, poderia afirmar que é a década das mulheres rurais, expressada não só pelo número de lutas que nós temos feito, mas por 53% da participação de mulheres nessa feira, a oitava-feira. Dizer isso porque falo de um lugar de mobilização, de organização, de luta para tirar esse segmento importante do Brasil contemporâneo, da invisibilidade absurda que viveu e que continua ainda com um conjunto de problemas. Mas posso afirmar que resultado de 10 anos, sem desconhecer o que antecede os 10 anos que me refiro, resultado da expressão política de inúmeras organizações de mulheres no nosso país, do MMTR Nordeste, que aqui posso lembrar, do MIC-CB, da Marcha Mundial de Mulheres, de um conjunto das mulheres, do movimento de mulheres campesinas, conjunto de movimentos de mulheres, organizações e grupos que na última década têm feito o enfrentamento, mais do que o enfrentamento ao agronegócio no lugar de onde vivem, o enfrentamento a uma lógica patriarcal, a uma lógica da divisão sexual do trabalho e a uma lógica que é muito perversa no campo. Nós temos feito esta mobilização social importante, expressão disso também, a Marcha das Margaridas, que tem conseguido, junto com outros movimentos, construir um espaço de diálogo político com o Estado brasileiro, no sentido de alterar esta realidade política. e trazendo no centro desse debate questões que são absolutamente fundamentais e estão no centro de um debate, de uma nova visão de desenvolvimento, que é o tema da agroecologia. Aliás, eu espero que a próxima feira a gente possa ter um peso muito maior da perspectiva agroecológica trazida pelas mulheres a todos os espaços que têm participado. Dois minutos. Queria finalizar dizendo que no Brasil rural contemporâneo, que há um conjunto de expressões culturais, políticas, ambientais trazidas aqui, nós temos muito grandes, enormes e grandes desafios. E podemos dizer, eu queria só sinalizar algumas questões, dizer que um exemplo rico de um povo que quer construir um Brasil rural contemporâneo com direitos, com resgate históricos, culturais, tem dito para nós dos movimentos sociais, dos movimentos de mulheres que nós precisamos para enfrentar o agronegócio, para enfrentar todo esse ambiente que nós convivemos no meio rural brasileiro, exercitar um pouco mais do que nós exercitamos no encontro unitário que aconteceu em março desse ano dos povos do campo. Estamos aprendendo a fazer isso na democracia que nós construímos até aqui. Estamos aprendendo a, juntos, ter claro de que neste Brasil rural contemporâneo, de muitas expressões e de muitas disputas, nós temos lado. E neste lado, nós temos ajudado a construir todas as expressões organizadas enquanto pautas e reivindicações da sociedade organizada ou não organizada, tido um lugar para que a gente possa fazer esse debate e avançar nas políticas públicas para o Brasil rural que nós queremos e que nós sonhamos. Queria parabenizar o evento, agradecer em nome da CONTAG o convite e dizer que esse diálogo é um dos mais importantes, principalmente, eu não sei quem está aqui enquanto público, principalmente para as pessoas que vivem na cidade e que muitas vezes não param e não refletem de onde é que vem a produção que alimenta as nossas mesas todos os dias. Isso é uma reflexão importante a ser feita. Muito obrigada. Obrigado, Carmen. Agora, já de imediato, passamos a palavra, então, ao ministro Pepe Vargas. Dez minutos. Bom, muito boa tarde a todos e todas. Eu queria saudar aqui os colegas dessa mesa, a Carmen, o Marcos, a Lirinha, a Magda, não sei se ela ainda está na internet lá em Paris, a Magda, que é uma pesquisadora muito vinculada aos temas da ruralidade, a todas as pessoas que estão aqui presentes e também aqueles que, eventualmente, estejam nos acompanhando pelas redes sociais e pela, enfim, pela internet, porque a ideia dos diálogos é justamente propiciar que presencialmente ou não as pessoas possam estar participando desse debate. Nós estamos na oitava edição da Feira Nacional da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária. O que nós queremos com a feira? Estamos fazendo pela primeira vez os diálogos do Brasil rural nesse modelo. com a ideia de, além da feira, a gente poder debater os temas da agricultura familiar, debater os temas da reforma agrária. Aqui na feira, nós temos 650 empreendimentos da agricultura familiar, associativos, cooperativos ou individuais, mas a ampla maioria deles são empreendimentos associativos, organizações econômicas de agricultores e agricultoras familiares, de assentados da reforma agrária, de extrativistas, de povos e comunidades tradicionais, o nosso Brasil quilombola está presente, de todos os nossos biomas e todas as nossas regiões do país. Mas, para nós, a Feira Nacional da Agricultura Familiar não é só a celebração daquilo que a agricultura familiar e a reforma agrária produzem em termos de alimentos ou produtos que saem da terra. É também um modo de vida, é também uma cultura, é também o nosso artesanato, é também a nossa moda dos talentos do Brasil, é também tudo o que o rural produz de cultura ou inspira a produção de arte e cultura, como o Lirinha colocou aqui nessa mesa. Então, para nós, a Feira é isso. Se nós formos olhar esses empreendimentos, essas organizações econômicas que estão aqui, que representam mais de 400 mil, viu, Carmen, tu não estavas na abertura ontem, porque tu estava em uma outra tarefa, como tu me falaste aqui na entrada, mas nós temos mais de 400 mil agricultores ou agricultoras representados por essas organizações econômicas que aqui estão. Isso é quase 10% do número de agricultores familiares, é mais, inclusive, do que 10% dos agricultores familiares do Brasil, porque pelo censo agropecuário nós temos 4 milhões e 300 mil agricultores familiares do Brasil. Mas aqui nós temos o que há de mais dinâmico, aquilo que tem de capacidade produtiva mais forte, tanto que já conseguiu se organizar economicamente. E como foi lembrado, é a primeira feira que nós temos em que 53% das pessoas que aqui estão representando essas organizações são mulheres. Eu acho que isso também revela o quanto das políticas afirmativas para as mulheres no meio rural, que aconteceram nos últimos anos, também têm dado resultado. Nas feiras anteriores nós não tínhamos isso. A Carmen lembra que se brigava para ter 30%, atingimos 53%. Aqui nós temos o que há de mais dinâmico. Mas, se nós formos ver no universo da agricultura familiar e da reforma agrária, isso que é mais dinâmico representa ainda a minoria dos agricultores familiares e assentados da reforma agrária no Brasil. Não tem problema nenhum de a gente discutir aqui, de um ministro de Estado vir e dizer isso aqui. Os diálogos do Brasil rural é para a gente celebrar os avanços. A Feira Nacional da Agricultura Familiar é para celebrar os avanços, sim, porque nós tivemos avanços. Mas é também para a gente dialogar e debater das nossas tarefas e os nossos cenários de futuro. Os nossos sonhos, os nossos devaneios. Aqui os poetas nos lembram que é importante sonhar. sonhar, discutir a nossa realidade, a nossa correlação social de forças, para ver como a gente pode avançar. Se nós estamos aqui, é porque nós acreditamos que a reforma agrária é uma forma, sim, de dar acesso à terra, mas também é uma forma, sim, de combater a brutal concentração fundiária que ainda existe no Brasil. porque esses 4,3 milhões de agricultores familiares que produzem 10% do PIB ou um terço do valor bruto da produção agropecuária brasileira, eles produzem em 24% das terras que são ocupadas pela agropecuária brasileira. Cinco minutos. Significa que 76% é ocupado por uma outra agricultura comercial, de escala empresarial, enfim, o nome que queira se dar. Então, isso também é revelador da concentração fundiária que existe no Brasil. Mesmo que nós tenhamos, ao longo do tempo, cerca, são quase um milhão de assentados da reforma agrária no Brasil, mais de 8 mil assentamentos. Se nós juntarmos isso, unidades de conservação, o Guedes, hoje de manhã, nosso presidente do INCRA, no debate que eu estava, ele dizia, o Chico Mendes era um lutador da reforma agrária ou não era um lutador da reforma agrária? O Chico Mendes, quanto símbolo? Então, as unidades de conservação também representam intervenções fundiárias que viabilizaram um conjunto de questões. Se nós somarmos tudo isso, nós já temos um número expressivo de áreas do rural brasileiro que estão sob alguma intervenção fundiária que desconcentrou terra. São 27% do território, se a gente pensar sobre esse ponto de vista. Então, apesar disso tudo, nós temos muito trabalho pela frente. Nós, e vamos ter uma mesa posteriormente, que vamos discutir a questão da superação da pobreza, o crescimento da classe média no rural, de 2003 a 2009, segundo os dados do IBGE, da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, 3,7 milhões de famílias atingiram a condição de classe média no campo brasileiro. Mas nós ainda temos metade dos extremamente pobres do Brasil no campo. Se aqui nós temos os mais dinâmicos, esses mais dinâmicos representam aproximadamente esses 400 mil que nós estávamos falando. Mas nós temos mais de um milhão, um milhão e cem, um milhão e duzentos, um milhão e trezentos mil agricultores familiares com baixa renda, que não atingiram esse nível de desenvolvimento produtivo. E temos mais de 2 milhões de famílias que vivem em situação de pobreza no campo brasileiro. Bom, nós temos estratégias, como o Brasil sem miséria, as estratégias da reforma agrária, que vai ter que ser diferenciada conforme a região do país. No Nordeste, fica evidente que a política nacional de reforma agrária, ou a política de crédito fundiário, vai ter que dialogar com a superação da extrema pobreza, porque a maioria dos extremamente pobres estão no semiárido, nessa região que vive agora com essa seca. O que a gente está vendo agora na seca, aliás? A gente não vê aquilo que acontecia no passado, do retirante tendo que sair, saquear, feira, desesperado por não ter o que comer. Porque houve programas de transferência de renda, houve uma política que aumentou os rendimentos do trabalho e um conjunto de questões. Tem as cisternas para ter água, mas a gente está vendo também que nós não temos água para a produção e água para os animais. Dois minutos. Então, também, a gente vê avanços e também vê ainda as fragilidades que a gente tem. Então, nós precisamos de fato debater isso para aprofundar as nossas políticas. Nós construímos ao longo dos últimos anos políticas públicas importantes para a agricultura familiar, o Pronaf, que cresceu enormemente, se retomou a ideia de assistência técnica e extensão rural pública no Brasil, criaram-se programas de comercialização como o PAA, como o PNAE. Tudo isso é verdade, mas ainda não chegou para todo mundo. E o nosso desafio é fazer com que isso chegue para todo mundo. Então, nesta feira, nós estamos celebrando esses avanços, estas conquistas, mas também estamos aqui reafirmando esse nosso compromisso de conseguir com que as políticas públicas avancem de forma mais efetiva e a gente possa, sim, realizar a nossa utopia de um Brasil rural que, de fato, inclua todo mundo, que já tem um conjunto de questões importantes. Eu queria concluir falando para os jovens que estão aqui. O Ademar me dizia, nosso secretário de Ordenamento Agrário, que nós estamos aqui com um grupo de jovens do Ceará, de Pernambuco, que estão no programa de crédito fundiário. Então, dizer para os jovens que aqui estão que nós queremos, sim, uma agricultura familiar que seja considerada uma coisa moderna. porque a ideia de que o rural é atrasado, que a Carmen lembrava aqui, que o moderno é o urbano, que a agricultura é atrasada, que moderna é a indústria ou o setor de serviços. Nós temos que combater essa ideia. Porque é moderno, sim, produzir alimentos de forma sustentável, é moderno, sim, produzir agroecologicamente, é moderno, sim, é a gente pensar numa agricultura familiar que produz os alimentos que são consumidos pela ampla maioria do nosso povo. E nós temos que fazer essa disputa para que a nossa juventude fique no campo, que dê sucessão a essa agricultura familiar. E se nós acreditamos nisso, é porque nós acreditamos que essa agricultura familiar que inclui, que produz, que garante um Brasil com mais equidade, ela é fundamental e ela é estratégica para o nosso projeto de desenvolvimento econômico e social do Brasil. Nós estamos, portanto, aqui nesses diálogos do Brasil rural e nesta Feira Nacional da Agricultura Familiar querendo celebrar tudo isso, mas também debater, construir as alianças para a gente poder avançar, para a gente superar as contradições, as correlações de forças que nos ainda são desfavoráveis. uma das razões de que existe no Congresso Nacional, e eu digo isso com toda tranquilidade, porque eu sou membro do Congresso Nacional licenciado para ocupar a função de ministro, mas se existe no Congresso Nacional uma bancada conservadora quando se trata de temas fundiários, por exemplo, é porque há um grande peso dessa concentração fundiária que interfere no processo eleitoral brasileiro, há um grande peso do poder econômico que interfere no processo eleitoral brasileiro, e essas correlações de forças que muitas vezes a gente não consegue mudar acabam limitando avanços que a gente poderia ter. Então, acho que é sonhar dentro dessa realidade, trabalhando para que a gente possa acumular forças, fortalecendo economicamente a agricultura familiar, os assentamentos da reforma agrária, os nossos povos e comunidades tradicionais, para a gente fazer essa disputa de modelo, porque é uma disputa de modelo, uma agricultura com o rosto de gente, desse Brasil diverso, heterogêneo, de uma agricultura familiar que garante a maior parte do trabalho do campo, que tem mais sustentabilidade, que não produz com esse mundaréu de agrotóxico que inferniza a nossa natureza e que dá mais sustentabilidade ambiental, econômica e social. É essa disputa que a gente precisa fazer e, para isso, a gente precisa construir as alianças necessárias e fortalecer economicamente esses nossos agentes da agricultura familiar. Então, prazer estar aqui para abrir esse debate. Muito obrigado, ministro. Bom, agora vamos entrar no terceiro momento aqui da nossa atividade. Eu, como mediador, fui brindado com cinco minutos e vou dar um rápido pitaco também sobre a minha experiência como jornalista que mora em Porto Alegre, sobre o que eu estou vendo aqui e eu já vi em outras feiras. Eu acho que os números, os números da feira, dessa feira e das outras, do acumulado das outras feiras, já são, já seriam suficientemente grandiosos para justificar o avanço que representa a caminhada dos últimos anos de apoio, fortalecimento da agricultura familiar até aqui. Mas, eu me atrevo a dizer que a principal, que a dimensão mais rica e mais politicamente profunda dessa experiência tem a ver com conhecimento, com sabedoria e com cultura. Eu acho que muito se fala, os jornalistas da área econômica gostam muito de falar, usar uma expressão que é valor agregado. E muito se fala que a economia brasileira ela ainda tem um viés exportador de matérias-primas e o agronegócio é fundamentalmente baseado nisso, no caso da soja, por exemplo. E muito se fala que é preciso acrescentar valor agregado aos nossos produtos. Pois quem percorre os estandes dessa feira percebe rapidamente a extraordinária riqueza que se tem aqui. É uma riqueza que não é meramente econômica. Nesse momento que o mundo atravessa uma gravíssima crise ambiental, momento em que a vida na cidade se torna cada vez mais algo difícil, a sabedoria acumulada não só nos agricultores, agricultoras, nos povos indígenas, em todas as comunidades tradicionais, mas a sabedoria acumulada em culturas, em sementes crioulas, em frutas nativas, na riqueza, na biodiversidade que está expressa nisso, esse é, no meu entender, o grande valor agregado que o Brasil precisa descobrir e que tem um potencial não só econômico, mas o potencial de não só preservar formas de vida solidárias e não destruidoras do meio ambiente, mas também criar novas formas de vida diferentes desse caos urbano que a gente enfrenta hoje. Bom, esse era o meu pitaco, eu tenho aqui duas perguntas que foram enviadas pelo Twitter, vou fazê-las e depois vou abrir perguntas para o público, então quem quiser perguntar pode ir se preparando as suas questões. Chegou a primeira pergunta que veio pelo Twitter, enviada pela Nanda Barreto para a Carmen, que avanços você reconhece nas políticas para as mulheres do campo e quais são os grandes desafios que estão colocados hoje. E a segunda, enviada por Cris Rodrigues para o ministro Pepe Vargas, quais as políticas do MDA hoje para incentivar a agroecologia. Então, como chama a Ângela? Nanda Barreto. Então, não tem como nós não reconhecermos fruto tanto de um diálogo político que nós temos construído quanto pelo reconhecimento das nossas proposições absorvidas, incorporadas e transformadas em políticas públicas algumas questões muito importantes. Uma delas que eu considero muito marcante é a titulação conjunta da terra como um avanço extraordinário da perspectiva de terem mulheres que têm terras em seus nomes e condições para produzir. Importante também reconhecer que a política nacional de documentação da trabalhadora rural na conquista de 2003 é fundamental para enfrentarmos os problemas das desigualdades no campo, mas as desigualdades existentes no campo pelo fato de sermos mulheres. é importante reconhecer também que no aspecto produtivo em 2007 um programa nacional de organização produtiva proposto pelo movimento de mulheres e transformado numa política é muito importante considero isso um avanço é importante reconhecer também em outras áreas na área da saúde a discussão da agroecologia que tem sido uma bandeira carregada profundamente pelas mulheres trabalhadoras rurais o tema do crédito também para as mulheres são exemplos muito importantes de conquistas que nós ao longo da década conseguimos pautar agora nós temos um conjunto de desafios o tema do crédito por exemplo é um desafio enorme para nós o Pronaf Mulher uma proposta colocada por nós um debate feito mas uma dificuldade real disso acontecer na vida das mulheres principalmente das mulheres do norte e do nordeste as mulheres do sul ainda conseguem acessar esse crédito e o crédito numa perspectiva de fortalecer a autonomia das mulheres temos dificuldade também de fazer um diálogo com o Estado brasileiro sobre questões profundas do debate que nós estamos fazendo como creche nos assentamentos ministro essa é uma bandeira nossa que a gente tem batalhado bastante porque não dá para fazer discussão de avanço apenas numa perspectiva econômica é preciso fazer uma discussão de avanço na perspectiva também de outros instrumentos e serviços no campo que possibilitem fortalecer a autonomia enfrentar um sistema capitalista e patriarcal existente no campo e de uma necessidade da gente enfrentar profundamente então eu queria dizer que os desafios são muito grandes num ambiente político de muita disputa dos movimentos da sociedade sobre vários aspectos e os desafios nossos são além do PRONAF que eu exemplifiquei da creche é também fazer com que determinadas políticas negociadas nacionalmente no governo federal se transformem numa realidade de tempo mais rápido na vida das pessoas lá no meio rural eu considero esse um grande desafio nós temos um conjunto de políticas públicas que nós inauguramos não estão consolidadas precisam ser reavaliadas debatidas e aprofundadas mas elas precisam também ter um grau de agilidade maior para sua implementação dado aí a necessidade histórica e a dívida histórica com a agricultura familiar no campo brasileiro sobre a questão agroecológica primeiro nós tivemos um não só o ministério do desenvolvimento agrário mas também o ministério do meio ambiente o ministério da agricultura a secretaria geral da presidência da república nós tivemos ao longo dos últimos meses um intenso debate com muitas das organizações que estão presentes aqui na nossa feira para a discussão de um plano nacional de agroecologia isso redundou uns 45 dias atrás mais ou menos 60 dias agora não me lembro exatamente a data a presidenta Dilma então assinou o decreto que institui a política nacional de agroecologia e produção orgânica nesse 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 decreto nós temos a previsão e foi criada uma comissão nacional de agroecologia e produção orgânica que reúne vários órgãos públicos federais e a representação da sociedade civil das nossas entidades que atuam na questão agroecológica esta semana nós tivemos a primeira reunião inclusive da comissão nacional de agroecologia e produção orgânica mais precisamente na terça-feira de manhã a terça-feira ao longo do dia não só de manhã lá em Brasília teve a primeira reunião eu participei só da primeira etapa não participei do final mas essa a comissão tem por objetivo elaborar então um conjunto de propostas tem um calendário a nossa expectativa é que até fevereiro saia um conjunto de diretrizes dessa comissão onde tem governo e sociedade que participam e criou-se uma câmara interministerial para fazer a operacionalização dessa política nacional de agroecologia e produção orgânica quem coordena a comissão nacional é a secretaria quem secretaria na realidade não coordena a comissão nacional é a secretaria geral da presidência da república o ministro Gilberto Carvalho e quem coordena a comissão interministerial a câmara interministerial é o nosso ministério ministério do aumento agrário agora independentemente desse debate mais profundo e mais amplo nós temos um conjunto de coisas que já acontecem por exemplo nós assumimos o compromisso de lançar chamadas públicas para assistência técnica agroecológica está em curso inclusive a metodologia foi debatida dentro da câmara técnica de agroecologia do nosso da câmara técnica de ATER do nosso conselho nacional de desenvolvimento rural então essas chamadas públicas estão em curso a nossa diretoria de políticas públicas de mulheres a Carmen sabe disso a maioria das chamadas públicas de assistência técnica da diretoria pública da diretoria de mulheres estão dentro da visão agroecológica porque o próprio movimento de mulheres demandou isso então essas são coisas concretas no programa nos programas públicos de compras diretas da agricultura familiar como o PAA o programa de aquisição de alimentos e o programa nacional de alimentação escolar a regra prevê que os produtos agroecológicos ou de produção orgânica podem ter inclusive um sobrepreço de 30% acima do preço de mercado para produto equivalente que não seja agroecológico então já é uma política de incentivo além disso além dessas questões todas eu queria concluir porque senão a gente fica falando muito aqui para até dar uma notícia aqui que casualmente hoje nós anunciamos no plano safra que foi em julho que as chamadas de assistência técnica e extensão rural novas entrariam naquilo que a gente chama de rota da sustentabilidade prevendo que nesta rota da sustentabilidade assistência técnica deveria prever a questão do manejo do uso do solo dos recursos hídricos e dos insumos leia-se fundamentalmente usar menos agrotóxicos porque o Brasil é praticamente campeão mundial de agrotóxico 5,5 kg de agrotóxico por habitante ano é muito veneno gente então essas chamadas públicas saíram e casualmente hoje foi publicada até a nossa equipe da Secretaria da Agricultura Familiar pediu que eu desse a notícia aqui saiu o primeiro lote que vai atender então as nossas chamadas públicas de ATER dentro da rota da sustentabilidade com uma novidade muito importante nessas novas serviços de ATER agricultores familiares poderão ser membros da equipe no atendimento a beneficiários isso é um reconhecimento também de que o agricultor familiar detém conhecimento e ele pode transmitir dentro de uma equipe de assistência técnica o conhecimento que ele adquiriu para outros agricultores familiares então é essa discussão que nesse processo todos somos educadores e educandos aquilo que o nosso Paulo Freire sempre nos ensinou então nós temos essas políticas esperamos que a comissão nacional aponte avanços ainda maiores do que esses obrigado ministro obrigado carmen a gente está a gente está se aproximando o tempo está começando a ficar curto então vamos dar uma acelerada aqui chegaram duas manifestações pelo facebook Ana Patrícia Alves diz para o Lirinha Lirinha você disse o que nós queríamos falar parabéns a meio debate de hoje à tarde no Brasil rural contemporâneo e Isolda Dante Isolda Dantas isso aí 53% dos empreendimentos da FENAFRA são representados por mulheres é o Brasil feito por elas e Edelmar Sertório Reis envia uma pergunta para o Lirinha se você acha que é possível levar aqui está cultura real imagino que seja cultura rural ou real para o meio urbano como uma forma de inclusão social acredito que ele utiliza essa expressão cultura real por uma ideia que Ariano Soassuna vem desenvolvendo há muitos anos sobre o Brasil real e o Brasil oficial então ele sempre nas suas palestras leva essa expressão Brasil real qual é a pergunta se é possível levar essa cultura real para o meio urbano como uma forma de inclusão social olha eu acredito que sim que é possível levar e acredito que já exista esse trânsito na cultura urbana ela é feita ao meu ver desses elementos da cultura rural no caso da cultura real como ele como utilizou agora as raízes tem uma metáfora muito utilizada em termos culturais que é a metáfora das raízes então é preciso também a gente rever um pouco a imagem da árvore quando se trata do ser humano porque as nossas raízes elas caminham diferente das árvores as nossas raízes são pernas que se deslocam as raízes que temos são vamos dizer assim raízes aéreas são raízes aéreas nesse caso eu entendo que a cultura urbana ela é estruturada nos mitos da cultura rural nos símbolos da cultura rural já são variações vamos dizer do que do que existe nesse nessa cultura real Brasil real obrigado mais rápido para fazer alguém do público gostaria de ter alguma pergunta gostaria de se manifestar fala seu nome de onde você é sou Francisco José lá da cidade do Prato Ceará eu queria perguntar ao menino porque aqui embaça muitas coisas na área da agricultura na parte de projeto porque a gente elabora um projeto e demora milhares e milhares de dias para ser para ser aprovado isso é uma coisa que a gente vai atrás a gente precisa do projeto não é para a gente elaborar um ano dois anos está esperando uma boa vontade deles quando eles querem aprovar não porque o produtor ele precisa é naquela hora que ele está precisando como agora nesse projeto da seca tem os tiagens se você vê a burocracia que tem para a gente tirar uma parcela desse projeto é muito complicado para nota fiscal e coisas mais que tem a respeito disso é o que obrigado eu concordo contigo que a burocracia atrapalha e o estado que nós temos hoje não é o estado que a gente precisa para uma transformação mais radical da sociedade o estado ainda é um estado que muitas vezes ele está organizado dentro de uma lógica não de garantir os direitos quando eu falo o estado não é só o estado enquanto uma coisa que paira acima das pessoas é o estado real eu vou dar um exemplo concreto de um estado real que nos atrapalha e é um enfrentamento que nós temos que fazer o presidente Lula baixou o decreto da questão do SUASA sistema único de sanidade animal para agropecuária para que as agroindústrias da agricultura familiar que tem dificuldade de se legalizar tivesse mais facilidade para legalizar o seu produto passou o governo do Lula a Dilma agora a presidenta Dilma fez um novo decreto e a cada decreto novo a burocracia do departamento lá de agora esqueci o nome do departamento do setor de defesa agropecuária resiste e sempre inventa uma moda nova que dificulta a simplificação do registro das nossas agroindústrias o único jeito é nós denunciar essa burocracia gente não tem jeito eu estou em guerra com esse pessoal e digo isso aqui de público não é admissível que um técnico que ganha um salário muito acima da média do povo brasileiro fique com uma posição corporativa para não perder poder de ele dizer quem que pode ou quem que não pode não descentralizar para que os serviços municipais estaduais que tem qualidade para fazer a certificação possa certificar essa é uma burocracia que atrapalha então nós temos que enfrentar isso eu só queria concluir achei muito interessante isso que o Lirinha colocou no fundo no fundo a terra é a inspiração de tudo isso que você diz quer dizer os mitos da cultura urbana tem inspiração nos mitos da cultura rural então no fundo no fundo a terra continua sendo a fonte de tudo isso muito interessante isso tem a ver com o nosso debate aqui do Brasil rural e também uma outra coisa que ele colocou que eu achei interessante o mercado o mercado inclui mas exclui você falou que teve que sair da sua raiz porque o mercado cultural não te oportunizava permanecer lá na tua raiz para poder viver de arte de cultura etc etc então acho que esse debate do mercado que inclui mas também exclui é outro debate importante que a gente precisa enfrentar de tal forma que a gente possa incluir mais e o mercado influir menos nos seus aspectos negativos obrigado ministro bom gente tinha mais pessoas pedindo para fazer perguntas infelizmente a produção aqui me informou que o nosso tempo está mais do que estourado houve alguns problemas técnicos no início que a gente pede desculpa mas a gente tem que encerrar agora porque vai tem outra atividade para começar agora e depois tem o segundo diálogo ainda então quem quiser fazer pergunta agora pode aguardar e fazer depois no segundo diálogo mas agora a gente vai ter que encerrar essa sessão para que a próxima possa começar e e uma não entendi ah sim atendendo inúmeros pedidos dois minutos finais para cada um dos nossos convidados e aí com isso a gente encerra a atividade só para fazer suas considerações finais dois minutos de preferência cravados ah então eu vou encerrar recitando o Manuel Filó foi o que você pediu Manuel Filó um grande poeta da engazeira do do interior de Pernambuco Manuel Filó ele fez de improviso uma cestilha e disse um parto cesariano o camponês faz na terra puxando uma inchada nova pela barriga da serra para dar o pão para os filhos que chegam magros da guerra Carmen dois minutos finais então alô acho que nós precisamos voltar da oitava feira da agricultura familiar reforma agrária com desafios ainda maiores do que quando nós chegamos espaço de reflexão política importantíssimo revelação e expressão das identidades culturais políticas e produtivas e é desafiador o que nós temos para fazer ainda porque estamos no século 21 oitava feira nacional da agricultura familiar e é muito curto tempo na história que a gente sai do anonimato portanto os desafios são enormes e que o Brasil continue sendo feito por elas revelado em outras e outros momentos da nossa história eu queria encerrar agradecendo a oportunidade de participar aqui com vocês e fazer um convite vou encerrar com um convite hoje às 18 horas aqui no espaço o espaço estacional aqui do lado né Joaquim o espaço estacional aqui do lado eu estou perdido aqui a minha rosa dos ventos você foi o espaço aqui do lado nós estaremos lançando o NEAD o Núcleo de Estudos Agrários do Ministério do Aumento Agrário vai estar lançando o livro Superação da Pobreza e a Nova Classe Média Rural o livro coordenado pelo Marcelo Neri e vai estar aqui conosco depois então nós convidamos as pessoas que querem estar às 18 horas ali no lançamento do livro para nós vai ser um prazer receber todos vocês o Rural o é o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti